Samuel Mariano chamou a sua esposa de feia e de ladra, ainda que indiretamente? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, permita-me apresentar para você que, claro, ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou o Rafner e falo aqui da Costa da Caparica, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Vôo da Coruja e já quero te convidar para fazer parte desta grande e abençoada família. E para isso é rapidinho, não custa nada, basta apenas aí você se inscrever e aí pronto. Você já vem fazer parte, como eu disse, desta grande e abençoada família que hoje, dia 29 de julho de 2021, dia que eu gravo este vídeo, já somos 256 mil integrantes, tá bem? Então, claro, eu quero agradecer também a você que já fez a sua inscrição, agradecer a você que já se tornou membro, se tornou membro também aqui do canal. Não tenho palavras para agradecer a vocês, agradeço também os likes, os comentários, agradeço as dicas para que melhoremos a nossa forma de apresentarmos os nossos vídeos e também os nossos conteúdos. Mas olha só, vocês que me acompanham aqui há algum tempo devem estar percebendo que o cenário está diferente. Claro, eu estou no hotel aqui na Costa da Caparica com a minha digníssima em outro vídeo. Eu tenho feito, já coloquei dois vídeos aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo depois deste e eu vou mostrar aqui a paisagem, digamos assim, o visual aqui do apartamento onde nós estamos no hotel, tá bem? Na Costa da Caparica, isso claro, atendendo a pedidos, porque muitos de vocês me pedem, Raffner, toda vez que estiver aí em Portugal, que vocês saírem, mostrem um pouco de Portugal para a gente e eu tenho feito isso aqui. Mas vamos lá, Raffner, que negócio é esse de que o Samuel Mariano chamou a esposa dele de ladra ou de feia, ainda que indiretamente? São algumas pessoas, tá? Algumas pessoas que, ouvindo, e pelo menos na questão de não ser bonita, tem até uma, digamos, uma certa coerência. E eu vou passar o áudio, segure aí que eu vou passar o áudio aqui para não parecer que sou eu que estou criando isso. Mas a questão de ladra, não. Embora ele fale algo que, sinceramente, eu acho que a esposa dele ficou totalmente sem graça quando ele falou aquilo. Vou passar aqui e você vai entender muito bem. Eu já coloquei esse áudio em um outro vídeo. Na verdade, é um vídeo em que eu passo apenas o áudio. E alguém colocou alguns comentários. Mas isso é antigo. Esse vídeo tem três anos, quatro anos, sei lá. Não importa, gente. O que nós estamos aqui analisando é o contexto. Isso é sinal. Quanto mais tempo o vídeo tem, pior. Porque já mostra que ele vem fazendo isso lá de trás. E lembrando que é normal, entre aspas, dentre alguns pastores, cantores, pregadores, usarem suas esposas como produto de marketing. Eles não vivem bem. Eles maltratam, humilham, até agridem. E eles aparecem ali. Eles posam em fotos. Eles aparecem em vídeos fazendo declarações para a esposa. Mas, na verdade, eles traem. Na verdade, como eu disse, eles agridem. E você que é mulher e passa por isso, sabe muito bem o que eu estou falando. E o Samuel Mariano aqui, ele vai apresentar a esposa dele. Ele apresenta, na verdade, em um suposto culto, que eu acho que não foi um culto. Porque é um culto com fio, fio e tudo mais. É complicado. E ele fala algumas coisinhas que, quando eu apresentei o áudio, confesso que, para mim, algumas coisas passaram despercebidas ou desapercebidas. Enfim, eu acabei não comentando. Mas, como eu disse, através... Eu vou passar a volta a dizer o áudio aqui, que eu recebi através do WhatsApp. E vocês vão ver. Alguns áudios me fizeram despertar. Olha, eu não percebi. Eu não vi por esse lado. Mas, tudo bem. Vamos analisar. Será? Ouça aí e veja se você concorda também com isso. Tá bem? Vamos lá. Primeiro o áudio do Samuel Mariano. Depois eu passo o áudio de uma inscrita aqui do canal que me enviou. E aí vocês vão tirar aí as suas conclusões. Vamos lá. Calma, meu bem. Isso aqui eu tenho que fazer. É minha, tá, gente? Calma aí. Essa é a minha esposa, gente. Perceberam logo aí o fio-fio? Isso na igreja, hein? Isso aqui não tá na praia. Isso aqui não tá, não. Isso aqui é dentro da igreja. Fio-fio. Ele tá apresentando a mulher dele que não fosse a mulher dele. Fio-fio? O que é isso? Né? Eu vou dizer assim. Que baixaria é essa? Fio-fio dentro da igreja. Ainda que não fosse. É? Uma mulher sendo apresentada. E o pessoal fazendo fio-fio dentro da igreja. Aí ele vai e surfa nessa, digamos assim, nessa onda, né? Dessa coisa que é bizarra dentro de uma igreja. Ele vai lá e acaba colaborando. Porque ele vai dizer, essa aqui é minha, hein? Essa aqui é minha. Tipo assim, opa. Faça fio-fio com outra. Essa aqui não. Porque essa aqui já é minha. E aí você já está entendendo muito bem onde eu quero chegar. E aí ele vai, essa aqui é minha. E vai apresentando a esposa dele. A mulher dele, obviamente. E olha só o que ele vai dizer. Escute aí. Esse aqui é o amor da minha vida. Aham. Não é linda, irmã? É linda mesmo, irmã. Você não sabe o quanto eu gasto para ela ficar linda assim. É. É linda, irmã. Alguma irmã, né? Alguma mulher lá presente disse, linda. Aí ele diz, é linda, irmã. Ah, é linda mesmo. Você não sabe o quanto eu gasto para ela ficar linda assim. Ou seja, ela é feia, irmã. Segundo o áudio. Eu vou passar para vocês aqui. Essas coisas passaram por mim. E, né? Mas, por conta de comentários que eu recebi, eu digo, olha, não é que é mesmo. Se ele diz, é, é, é. Você não sabe, irmão, quanto eu gasto para ela ficar linda assim. Se ele gasta muito, porque pelo que ele disse, ele gasta muito. Ele está dizendo, ó, ela não é linda, não. Se não é linda, é feia. Né? Então, o que é que você acha? Depois deixa aí no comentário, tá? Inclusive, é muito importante o seu comentário. Porque a plataforma entende que você está interagindo com o canal O Voo da Coruja E fica te mantendo informado, informado. Então, comente qualquer coisa, o que você quiser. Dê boa noite, boa tarde, bom dia. Quanto mais você comentar, mais o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo E vai te manter sempre informado quando estivermos ao vivo Ou postando, ou postarmos um novo vídeo. Inclusive, agora, dia 1º de agosto, domingo, se Deus quiser, estaremos voltando com nossas lives Aqui no canal O Voo da Coruja, 1º de agosto de 2021, tá bem? Então, entrevista com o Henrique Cristo Aqui, 13 horas, horário de Brasília, pra vocês que estão aí no Brasil Entrevista com o Henrique Cristo no canal O Voo da Coruja, tá bom? Vamos lá, uma live, hein? É uma live. Vamos lá É ruim Tem dia que eu chego, aí aquela oferta que a igreja dá, eu coloco de lado Naquele criado mudo, se ele falasse Aí amanhece o dia, eu vou contar o dinheiro, tá faltando 300, 200 É, aí daqui a pouco ela chega com um sapato Aí ela assim, gostou? Eu, aham Ela fala, foi Jesus que deu Aí eu falo, né? Jesus passou no criado mudo lá Aí, ah, todo mundo, a plateia Eu tô falando plateia, isso aqui é dentro de uma igreja É dentro de uma igreja Mas a plateia, caca, caca E todo mundo dá risada, né? Acha lindo o que ele falou Quer dizer, ele diz que pega a oferta que ele recebe da igreja Bota no criado mudo E a mulher vai lá e pega É, isso aqui passou por mim Eu não percebi Eu interpretei de outra forma Inocente, né? Sabe de nada inocente Eu Eu interpretei de outra forma Até dei uma outra conotação Mas alguém me chamou a atenção Foi Eu ouvi E disse, olha Não é que é mesmo? Eu não lembro Eu acho que foi o André Carpano Eu não sei quem foi Eu sei que alguém fez o comentário E eu disse, olha mesmo Porque ele quis dizer o seguinte Ele pega o dinheiro da oferta Põe no criado mudo A mulher sem falar com a mulher Que está interinamente presidindo a igreja De onde ele foi afastado Ela está hoje como presidente da Assembleia de Deus Ministério Adebrais Ou Madureira No estado da Paraíba É ela Claro que na época ela não era Claro, lógico Mas Quando esse vídeo aqui foi feito Quando ele apresentou a igreja Aqui Na igreja dos Gideões Em Camboriú, Santa Catarina E Mas olha só O que ele diz aqui é o seguinte Que é a Isabela Mariano, né? O que ele diz é o seguinte Eu pego o dinheiro da oferta Boto no criado mudo Aquela oferta que a igreja deu Preste atenção Isso aqui é muito importante, hein? Boto no criado mudo De repente quando eu vou contar Está faltando 300 reais 200 reais Opa, se está faltando Alguém pegou E pegou o que? Sem avisá-lo E quem pega algo de alguém Sem avisar Aí alguém diz Roubou Mas como é marido e mulher Eu não digo isso Eu não falo isso, né? Mas olha só Se ele sente falta de 300 reais E a esposa aparece dizendo Que pegou E aparece com um sapato Na verdade Ela não diz que pegou o dinheiro Ela aparece com um sapato E diz Olha amor, que bonito Aham Lindo Foi Jesus que me deu Ele Aham Jesus Passou lá no criado mudo Vocês estão entendendo o tipo da coisa? Claro que sim Claro que você está entendendo muito bem Então assim Ela tirou 300 reais Para um sapato Então oferta não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Pegou lá Botou lá dentro Ele pegou Ela pegou 300 reais Para comprar um sapato Tranquilo? Sem falar com ele Sem falar no que ele disse Que gasta Horrores para poder Ele diz Você não sabe irmã Você não imagina O quanto eu gasto Para deixar ela linda assim Entenderam? Aí ele diz que Bom, não foi Jesus que deu não Você que dá oferta Você acha o seguinte Você pensa Estou aplicando na obra Porque eles dizem isso Que a oferta é para a obra E se você dá É porque você crê em quem? Em Jesus E se você crê em Jesus O dinheiro que você dá Você considera que foi Quem que te deu Que foi Deus quem te deu Sim ou não? Claro que sim Logo Independentemente De que forma Foi direta ou indiretamente Foi Jesus quem deu O sapato mesmo Porque a oferta Não foi um trabalho Do suor Do senhor Samuel Mariano O dinheiro Que ela pegou No criado mudo Não foi fruto De um trabalho Não Ele chegou lá Cantarolou Porque eu tenho aqui Texto inclusive Muito bem redigido Que depois eu vou passar Ele chega lá Cantarola Ele não canta Ele conversa Ele começa a cantar E ele começa a conversar Aí vem aquela coisa História de ministração Estou ministrando E aí começa ali A conversar 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 Enrolation daqui Em Bromation de lá E a rasta oferta E diz o seguinte Que foi ele Que comprou o sapato Aí quando a esposa Foi lá E pegou Coitada E por que coitada Raphne? Porque ele mesmo Vai dizer O sofrimento Que ela passa Ele vai expor Ah ela que fica Em casa Cuidando dos filhos Eu passo dias Semanas Fora de casa Eu peguei um menino No colo Era uma criança Quando eu cheguei em casa Oi pai Tudo bem? A voz já mudou Nem vi Quer dizer Estava na rua Agendas Estava na rua Vocês estão entendendo Estava viajando E muitos desses Que dizem Que estão em viagem Missionária Na verdade É o turismo gospel Eles passeiam Eles compram Eles gastam Eles compram roupa de marca E muitos ficam Com outras mulheres Em suas viagens Claro Então assim Que diga aí O Samuel Mariano Então pronto É isso que acontece E a esposa Fica lá em casa Cuidando do filho Fazendo isso Fazendo aquilo E ele dizendo Não É um chamado de Deus É um chamado missionário Tem homens sérios? Tem gente Claro que tem Tem e eu conheço Eu estou falando aqui Dessa Dessa banda podre Estou falando Desses que agem Dessa forma E não são poucos Que agem assim Vamos lá Eu vou fazer Essa homenagem Aqui a você Em nome de todos Os pregadores Ninguém sabe O que é Pelo menos o público Não sabe O que é uma esposa De um cantor E um pregador Não A gente não vê Os filhos crescerem Um dia desse Eu estava com um menino No braço Semana Um dia desse Eu cheguei em casa E ele olhou pra mim E falou Oi pai E eu não vi Esse menino Trocar de voz Dias que eu chegava Cansado Juninho doente E você poupava Me trancava No quarto Pra que eu descansasse Por causa da agenda Que vinha E saia com ele Até pra fora De casa Pra ele não chorar E me acordar Você representa Hoje As esposas Desses homens De Deus Que pra muita gente Somos vagabundos Mercenários Trapaceiros Muitos são mesmo Trapaceiros Mercenários Muitos são E eu sei muito bem Do que eu estou falando Então vamos lá Muitos acham Ele está querendo Estão dizendo Aquela coisa De que a pessoa já diz Sabendo que Tem lógica na coisa Vamos lá Que a gente só está querendo Transmitir o evangelho De Deus A alguém E Ninguém sabe O que vocês passam A solidão Que vocês passam Dias que Por causa da agenda A gente fecha Três Quatro Cinco dias E eu queria Que você soubesse Que não é só ruim Pra você não É ruim pra mim também Ficar num quarto Sozinho Olhando Para as telhas E Querendo você ali E as vezes É a igreja Olhando Para as telhas É Sozinho No quarto Olhando Para as telhas Os áudios Que vazaram Aí Não estavam Olhando Para as telhas Coisa nenhuma A não ser Que tenha Outro nome Que deram Mas Pelo jeito Atenção Vamos lá Deixa que não Pode pagar A sua passagem E as vezes Até pode Mas nós Temos filhos E você Precisa cuidar Dos nossos Filhos Eu quero Te agradecer Pela paciência Comigo Pelos dias Que eu passo Fora E quando Chego Você tem Toda uma Programação Quer ir no Shopping Quer ir na Praia E eu digo Eu quero Descansar E você Entende Olha As duas partes Que eu queria Comentar aqui Que era a parte De que ele Diz que gasta Muito Primeiro ele não Diz Ele diz Irmã Você não tem Ideia Do quanto Eu gasto Para ela Ficar linda Assim E depois Ele fala Do criado Mudo Que se o criado Mudo Falasse Que ele põe o dinheiro Da oferta Que ganha De uma determinada Igreja E quando ele vai ver Está faltando 200, 300 reais E a esposa Aparece com o sapato Dizendo que foi Jesus quem deu Ou seja Aí ele faz Hanham Jesus Tipo assim Ela pegou o dinheiro Não me avisou Claro Comprou o sapato E veio dizer Que foi Jesus quem deu Agora Ouçam Aí Ouça Aí O áudio Que eu recebi Tá Já agradecer Gente A todos vocês Que me enviaram áudios Tem áudios Que eu nem postei Ainda Dá pra fazer Pelo menos Dois ou três Vídeos De áudios Que eu recebi De vocês Que estão Me enviando Comentando esse caso O caso Samuel Mariano Eu estou em viagem ainda E quando eu chegar em casa Claro E lá que eu tenho Todo a Meu equipamento Pra poder fazer edição De vídeo Tudo isso Tá bem Então vamos lá Eu estava assistindo A um vídeo seu Hoje de manhã A respeito do Samuel Mariano E sua esposa Quando ele falou Que A mulher dele Que ele gastava muito Pra que a mulher dele Ficasse bonita Daquele jeito Isso provou tanto Que ele é canalha Porque Ele usou muito mal Aquelas palavras dele Se ele disse Que gasta muito Pra deixar a mulher bonita Isso Ele Na verdade Ele quis dizer Que a mulher é feia Só fica bonita Porque se produz Se arruma demais Que na verdade Na verdade Ela é Feia Naturalmente Foi o que ele quis dizer Não entendeu Quem não quis Mas o povo é tão burro Que fica aplaudindo É uma idolatria Muito grande Pra um homem daquele Meu Deus do céu Ele tá igual A Ailton José Alves Aqui de Pernambuco Só que ele é A canalice dele É declaradamente Todo mundo vê E Ailton José Alves É por debaixo dos panos Do Ailton José Alves A gente tem Outro material Aí pra Apresentar Pra vocês É outra coisa É um outro assunto Embora Tenha Esteja no contexto Digamos assim Do que tá acontecendo Principalmente Ultimamente Né Mas vamos lá Gente O que é que acontece É como ela disse aqui Existe ainda Aqueles que idolatram Existe ainda Aqueles que aplaudem Aqueles que defendem Né Mesmo com todas As evidências Com todas as provas Enfim Mas aí Cada qual É cada qual E cada um Pensa o que quer Né Quem vai atrás Quem ainda A questão É que o Samuel Mariano Está aí Passando Digamos Por essa situação Talvez Aguardando Esperando Que O A coisa esfri E ele retorne Novamente Ao Digamos Retorne ao comando Eu acredito E muita gente acredita Que ele Por trás É ele quem está Mandando mesmo A esposa está ali Interinamente Servindo apenas Como cortina de fumaça Mas quem está Comandando É ele Né Mas independentemente De qualquer coisa O fato do Samuel Mariano Ter dito o que disse Né Ele Tem aí a questão Da traição Que Supostamente Vou dizer assim E o Samuel Mariano Está convidado Sempre convido Pode vir aqui no canal Dizer a versão dele Dizer que não é bem por aí Que tudo é aquilo Traga provas De que é tudo mentira Que é tudo fake Que é tudo invenção Que é tudo Enfim Fique à vontade Porque nós não estamos aqui Para crucificar ninguém O que nós não aceitamos Defeitos Defeitos Todos nós temos Todos nós temos Sim Somos falhos Agora O sujeito Tem os defeitos dele Que ele não quer consertar E quer ficar à frente ainda De uma igreja Pior À frente de um ministério Em um estado Liderando espiritualmente Pessoas Gente E outra coisa Atenção Tem muita coisa aí Debaixo do pano Inclusive Inclusive Tem algo aí Que é muito grande Muito grande mesmo Porque quando a coisa sair Eu não sei Como é que vai ficar Aí No caso do Samuel Mariano Tá É algo assim Que Quando for largado Eu não sei Como é que ele vai se segurar E como é que ele vai justificar Porque é algo Muito pesado Isso aí é fichinha Isso aí que se sabe É coisa pequena Comparado Com aquilo que tem O que tem aí Tá Mas é coisa que eu não vou divulgar Porque eu não fui autorizado ainda Pelo menos ainda É um pequeno grupo de pessoas Que sabe dessa Dessa situação Então Eu vou respeitar O pedido que me foi feito De que eu não falasse Absolutamente nada Até que houvesse Autorização Pra isso Né Mas não é algo Como eu disse É algo muito grande Gente Olha só Me perdoe aí Um vídeo sem edição Né Estou no hotel Como eu disse Aqui com a digníssima Na costa da Caparica Cenário aqui diferente Um pouquinho de sombra Aí no fundo E enfim Mas assim Eu não tenho como agradecer A tua audiência Agradecer o teu carinho Agradecer a tua inscrição Teu like Teu comentário Olha como é que eu estou com o microfonezinho aqui Toda hora Esse microfone Esse microfone aqui Foi o que Né Essa espumazinha Que voou ontem Eu fazendo um vídeo Aqui na orla Logo aqui em frente O vento bateu E voou E pronto E está aqui também Meio Meio que saltando Né Acho que eu vou ter que comprar Outro microfone De lapela E ele quebrou Acabou que eu deixei cair Quebrou também Aquela archizinha Que prende na camisa Por isso que eu estou segurando Né Estou segurando aqui Aparecendo aqui O Silvio Santos Né Mas vamos lá Muito obrigado Muito obrigado mesmo E para mim é uma grande honra Ter você aqui acompanhando O canal Deixe o seu comentário E um vídeo aqui Sem edição Não é ao vivo É gravado E ao vivo A partir do dia 1º de agosto Como eu disse 1º de agosto Agora de 2021 Domingo A partir das 13 horas Se Deus quiser Retorno das nossas lives Entrevista com o Henri Cristo Você já está convidado Já está convidado Enquanto isso Eu vou soltando Vídeos aqui para vocês Tá bom Tem um vídeo para fazer Mais um para fazer Ainda hoje Vou mostrar um pouquinho Aqui da orla Para vocês também No próximo vídeo Tá bom Aqui da frente A vista aqui Do nosso apartamento No hotel E enfim Tá bem E vamos apresentando Mais coisas aqui Da Costa da Caparica A gente só vai sair daqui Se Deus permitir Dia 1º de agosto Tá bom No domingo mesmo Tá bem Então fica assim Gente Muito obrigado mesmo Beijo no coração Deus abençoe A gente volta a qualquer momento Com mais informações Não esqueçam Que nós temos outro canal Chamado Canal Tudo Revelado Tem também o canal Da minha esposa Da minha digníssima Que é O Marta Raffner Esses canais Como André Carpano Barba Ruiva Enfim Os canais dos parceiros Estão fixados Na página principal Aqui do canal Vocês olhando lá Tá lá o voo da coruja Tem aquela fotozinha Do perfil Do perfil E logo abaixo Tem canais parceiros Você clicando ali Você já vai pra Clicando ali nas imagens Você já vai lá Pra o É Pra o O canal relacionado No caso Tudo Revelado O canal da minha esposa A Marta Raffner O André Carpano Barba Ruiva E aí vocês podem ir lá E façam a sua inscrição É o convite que eu faço Tá bem E também tem o nosso Nosso Instagram O voo da coruja Arroba O voo da coruja Nos siga lá também Caso você ainda não nos siga Lá no nosso Instagram Tá bem assim Combinado No mais Não esqueça que aqui No canal O voo da coruja A verdade É soberana Ah Já ia esquecendo Parabéns pra você Que faz aniversário 29 de julho Que Deus te abençoe Te dê vida longa Com muita paz Saúde E prosperidade Tá bem Tchau pessoal Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Com licença